E como é tradição aos sábados aqui no TBC1, chegou a hora do quadro que dá água na boca aqui na nossa equipe inteira, é hora do bateu a fome. Hoje a gente vai aprender uma receita rápida, prática e muito gostosa. O que nós vamos fazer aqui hoje? Com a carne de comida de primeira, maravilhosa, lá por peta, se liga aí. Hoje vamos fazer a famosa La Porpeta, até eu que sou do interior de Goiás aqui, bruto, é pelotinha de carne. Quem é italiano é porpeta e almôndegas também, em vários lugares, enfim. Para mim é La Porpeta, que não tem nada a ver com o castelhano, nada, é pelotinha de carne aqui. Só que refleta com muito amor, muito carinho, para mim, para vocês, para minha esposa, para todo mundo e para todo mundo que queira fazer em casa, porque o segredo é esse. Primeira coisa, gente, sempre um ingrediente de qualidade, carne maravilhosa. Você pode fazer com músculo moído, você pode fazer com a carne de segunda, lembrando, carne de segunda não existe, o animal aqui não foi bem cuidado, bem tratado, a carne de segunda é maravilhosa, não tem dessa. E aqui eu estou com 500 gramas, eu faço muito disso, eu pego 2 quilos e faço com gelo, faço umas 30, muitas, depende do tamanzinho, porque isso aqui cabe muita, nossa, é maravilhoso isso aqui. Cabe com macarronada, cabe com arroz branco, cabe com petisco, você receber seus amigos, seus familiares, é maravilhoso. Para fazer um quilo, eu uso uma cebola inteira, aqui ela está inteira, eu não vou usar ela inteira, eu vou usar metade dela só. Essa outra metade, vou colocar aqui dentro do alho, aqui ó, eu vou reservar, certo? Você corta desse jeito aqui ó, para fazer um, aquele esquema, para fazer um vinagrete e tal, para fazer um churrasco para todo mundo, junto aqui do lado aqui, pegue a grosso modo mesmo, isso aí. Maravilha, bled de pimenta. Maravilha, essa pimenta da Edmoço, ela é muito forte, tá? Então, eu gosto, a Lisa gosta, então eu vou colocar ela inteira, com semente e tudo. Sempre vai ter pimenta do alho em minhas comidas salgadas, eu não faço doce. Então, não gosto de doce, fica com a piadinha ali, mas... Eita, rindo aí, catequeiro. Não gosto, não. Vamos lá, gente, aqui ó, não tem muito segredo, aqui eu vou muito no olho, então eu pego uma mãozadinha aqui, ó, coloco um pouquinho, e mais um pouquinho, porque eu sou desses. Tá ótimo, maravilha. Para um quilo de carne, eu uso três dentes de alho, aqui eu vou usar dois. É para quem gosta de alho, então talvez você use um, depende aí de vocês aí. Então, ó, a grosso modo, sem churubelas, só o cheiro que está nesses temperinhos aqui que eu estou cortando aqui, vocês não têm noção. Bom, alho aqui, cebola aqui, pimenta aqui, perfeito. Sal. Eu vou colocar um pouco aqui, a Lisa gosta mais salgada, eu não gosto tanto, mas eu, para mim, as tantas de sal com a coisa aqui, tá bom. Depois eu vou experimentar. Uma mistura bem bacana, todos os ingredientes estão aqui, aqui está do jeito que minha mãe faz para mim, ó, para comer com arroz e feijão. Ei, minha mãe faz um arroz branco, feijão pagão. E eu vou lá, mais nada, um salário de tomate, casa. Nossa senhora, fica maravilhoso. Então, uma por peta. E a Lisa me pediu, porque eu falei que eu ia fazer esse vídeo, ela me pediu que ela é dessas, ela gosta, eu também gosto, então serve para você. Rechear ela com cheddar. Hello, meus amoregues. Aí eu não posso ganhar a vida, né, gente de heroína. Fez a bolinha, faz aí um buraquinho maroto, tomando cuidado, para não vazar, então você tem que deixar mais grossinho. Não tem segredo. Eu acho que esse cremoso aqui, ele vai envolver dentro da carne aqui e vai se formar. Meio quilo de carne, deu cinco grandes, né, no tamanho bacana. E três pequenininhas aqui. Quem tem airfryer em casa tem tudo. Olha que maravilha isso aqui, ó. Muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo. Eu não tenho churrasqueira, então vai ficar assim. Vamos cortar aqui agora. Carne. Você vai fazer um churrasco, aí tem que ser mal passado. Por peta não pode. Mais um pontinho. Olha que pontinho maravilhoso. Olha que coisinha linda. Agora, é só se divertir. E eu vou mostrar os detalhes aí, ó, que tá uma delícia. A pimentinha. Hum, que delícia, que delícia. Marca a gente no Instagram, faça a sua, me mostre. Isso aqui é maravilhoso. Realmente, com uma cara muito boa, deu mesmo aquela vontade. E eu vou mostrar os detalhes.